7 maneiras secretas de que a geometria sagrada ajuda a evoluir sua consciência. Os padrões de geometria sagrada estão em toda parte, e nós os encontraremos na natureza, em nossas próprias vidas, e em todo o universo. Pense em sua própria vida, que padrões você encontrou, seja nas coisas que você passa todos os dias, ou na tecnologia, ou em qualquer outro lugar, que sejam simétricos e equilibrados ou assimétricos e desequilibrados. Desenvolver um grande interesse por padrões, é o primeiro passo, para saber quais são inerentemente bons, e devem ser mantidos e quais, são ruins e devem ser evitados ou interrompidos. É a dança constante entre simetria e assimetria, que leva aos processos gêmeos da vida, morte e a evolução que surge como resultado. É aí que entra a geometria sagrada. Ela nos dá a oportunidade de contemplar essa dança, e, no processo, crescer e desenvolver nossa própria consciência, e nos tornar um, com a totalidade da existência. Dito isso, aqui estão 7 maneiras úteis de compreender a geometria sagrada, para ajudar a desenvolver sua consciência. 1. Saber o que é geometria sagrada. O primeiro passo é ter uma compreensão íntima, do que é a geometria sagrada. Foi definitivamente aí que comecei, quando me deparei com o assunto pela primeira vez. A geometria sagrada é simplesmente a coleção de todos os padrões que são encontrados prolificamente no design de tudo no universo, e, portanto, são considerados sagrados. Você os encontrará muito na arte, e na arquitetura, mas isso porque os artistas e arquitetos, estavam copiando o artista e arquiteto principal. A mãe natureza. Na verdade, a maioria das mais belas obras de arte e arquitetura tem muitos padrões, que são originalmente encontrados na natureza. A crença por trás da geometria sagrada, é que coisas como padrões de proporção, harmônicos e proporções matemáticas, também são encontradas em fenômenos tão dispares quanto a luz, a música e a própria natureza. Você os encontrará em nossos corpos, nas plantas e em quase todos os lugares. Acredita-se que eles sejam a única fonte de energia e animação no mundo físico, tanto quanto o espírito, é considerado a fonte de energia e animação do corpo. Padrões geométricos sagrados são capazes de nos cativar e nos reduzir de maneiras profundas. Quer, estejamos olhando para um padrão geométrico sagrado na natureza, ou uma obra de arte, ficamos tão emocionados e maravilhados com a geometria que inevitavelmente há, associamos a alguma identidade superior, considerando-a de natureza transcendente. Há muitas coisas nesses padrões que podem ser medidas, copiadas e até definidas, tornando-os ao mesmo tempo esotéricos e matemáticos. É procurando estudar este mundo que você será forçado a mudar e refinar seu ponto de vista sobre o mundo. 2. Conhecer a história da geometria sagrada. Ser capaz de desenvolver sua consciência, não significa apenas saber, o que é geometria sagrada, parte é conhecer a história dessa área de estudo. Um ensaio simples de revisão da história registrada, mostrará como a geometria sagrada tem sido prolífica ao longo da história. A geometria sagrada foi descoberta, estudada e compreendida de forma independente por muitas culturas de todo o mundo. Estas incluíam os egípcios, os gregos, os hindus e até os cristãos. Essas culturas foram capazes de encontrar padrões diferentes, que eram não apenas profundos e místicos, mas também bastante prolíficos em toda a natureza, sendo suas naturezas repetitivas difíceis de ignorar. Essas culturas passaram a estudar esses padrões em profundidade e logo, descobriram que parecia haver conexões muito claras entre os elementos que podiam ser encontrados na Terra e os padrões no céu. Era como se o céu e a Terra se espelhassem. Isso levou civilizações antigas a acreditar que os padrões sagrados, que haviam encontrado aqui na Terra, existiam em todo o universo. Se você é um estudante de ciências, isso soará familiar. Afinal, a ciência descobriu seus próprios padrões, que se repetem por todo o universo, e que as formas moleculares mais básicas, são tão universais que são responsáveis por toda a vida na natureza. 3. Saber por que a geometria sagrada é, sagrada. Com certeza, há um certo senso de espiritualidade, e despertar que surge, quando alguém contempla um padrão sagrado pela primeira vez. Eles lhe dão uma sensação vertiginosa de consciência, como se você estivesse testemunhando o universo, se desdobrar diante de seus olhos. No entanto, devido ao fato de que diferentes pessoas interpretarão esses padrões de maneiras diferentes, dependendo de suas crenças e origens específicas, não vou afirmar que eles têm qualquer significado particular, excluindo todos os outros significados possíveis. O objetivo aqui é experimentá-los, e descobrir por que são sagrados para você. Uma coisa de que gostei muito durante meus anos de escola foi a geometria, porque se tratava de usar ferramentas simples como um compasso, um lápis e um pouco de papel para desenhar formas bonitas. Foi uma forma de trazer algo tão abstrato quanto, um número para o mundo visual, onde poderíamos ver de uma forma concreta. Na verdade, existem muitos exemplos de noções abstratas da matemática, que encontraram seu caminho no mundo físico por meio de coisas, como a música, ou o estudo da física. A matemática tem se provado repetidamente em sua habilidade de dançar no espaço entre o mundo do tangível, e o do intangível, entre o mundo do físico, e do não físico, entre o mundo do concreto, e o do abstrato. O que torna isso tão interessante é que esse espaço, e essa dança, muitas vezes são reservados para coisas menos acadêmicas, como espiritualidade ou arte. É por isso que é tão fascinante encontrar fórmulas matemáticas dançando nos mesmos espaços. É também a razão pela qual esta, geometria particular é considerada sagrada. Tente obter ajuda para tarefas sobre geometria sagrada na internet para ajudá-lo a se aprofundar nisso, a aprofundar-se nela, e descobrir por que é sagrada para você com isso em mente o, ajudará a expandir sua mente e consciência a proporções tão grandes, que nunca mais poderá retroceder para onde estava antes. 4. Compreendendo a proporção áurea. A ração de ouro tem vários nomes, como proporção áurea, razão áurea, média áurea ou simplesmente, fi. Essa proporção era reverenciada, quase adorada, pelos antigos gregos, como um símbolo da beleza matemática do universo. A proporção áurea em si é um número irracional, o que significa que nunca pode ser alcançado exatamente na vida real. Tudo só pode ser abordado com vários graus de precisão. É, portanto, a personificação do infinito e da perfeição. Nesse sentido, é transcendente. A proporção áurea, através do retângulo de ouro, é responsável por uma das espirais mais comuns na natureza. A espiral de Fibonacci. A espiral de Fibonacci pode ser encontrada em muitos lugares diferentes na natureza, incluindo pinhas, flores, abacaxis, conchas e muitos outros. Os humanos também usam a espiral de Fibonacci e o retângulo de ouro para projetar coisas bonitas, como instrumentos musicais, obras de arte e arquitetura, acordes musicais e muito mais. A proporção áurea pode ser encontrada em muitas formas em todos esses lugares e tem sido usada em coisas como arquitetura por milhares de anos. Edifícios tão antigos quanto o Partenon grego e as pirâmides do Egito incorporam FII, de várias maneiras. 5. Compreendendo a flor da vida. A flor da vida é outro símbolo encontrado nas culturas humanas, datando de 10 mil anos. Este símbolo consiste em seis círculos sobrepostos que são espaçados uniformemente e contém seis vezes simetria, fazendo com que se pareçam com uma flor hexagonal. Você encontrará a flor da vida nas sinagogas de Israel, na cidade proibida da China, no Templo de Osíris no Egito, em La Mesquita na Espanha, em templos por toda a Índia, no Japão, na Turquia e um sem número de outros lugares ao redor do mundo, e em diferentes culturas e épocas da história. Leonardo da Vinci, a própria cara do renascimento italiano, passou muito tempo pensando na flor da vida, e brincando com ela em seus designs e obras de arte. Basta olhar para ela, para evocar fortes emoções e imagens em sua mente, o que provavelmente é o motivo pelo qual pessoas de todo o mundo são fascinadas por ela desde a antiguidade. 6. Compreendendo a semente da vida e outros padrões dentro da flor da vida. Dentro da flor da vida, está a semente da vida, que é apenas um entre muitos símbolos, que você encontrará na flor da vida. Esses símbolos consistem em polígonos, um polígono é uma forma geométrica composta de lados retos de igual comprimento. Na flor da vida, você encontrará o cubo, tetraedro, dodecaedro, icosaedro e octaedro. Juntos, esses cinco sólidos são conhecidos como sólidos platônicos, em homenagem ao filósofo grego Platão, que os estudou em profundidade. Eles podem ser encontrados dentro da flor da vida, quando você conecta os centros de diferentes círculos dentro da flor com linhas retas. A coisa mais surpreendente sobre todos os padrões dentro da flor da vida, é como eles podem ser encontrados dentro de um único padrão, revelado por nada mais, do que algumas manipulações matemáticas. Outro ponto interessante a se notar, é que a flor da vida contém curvas e linhas retas. Muitas culturas associam círculos e curvas ao feminino, e os polígonos e as linhas retas ao masculino. Ambos podem ser encontrados em perfeito equilíbrio na flor da vida. 7. Compreendendo a espiritualidade da geometria sagrada. A geometria sagrada não é apenas bonita, também transmite frequências mais altas de consciência e energia. Mostra-nos os padrões matemáticos básicos, que desmentem tudo o que vemos, e muito o que não vemos, em nosso universo. Isso pode nos ensinar muito sobre nós mesmos, e nossas jornadas pela vida. Mostra que os padrões que criamos com nossa consciência e crenças internas, são propagados para o universo, e, em última análise, se manifestam como coisas e experiências no mundo físico. O visível é formado pelo invisível, e tudo na vida e existência está conectado. A geometria sagrada é uma metáfora visual e matemática para este conceito. É a interface entre o concreto e o abstrato, entre o físico e o não físico, e entre o visível e o invisível. Quando mudamos os padrões matemáticos, as relações entre eles, e até mesmo a forma física mudam. Concluindo, como você pode ver, há muito a aprender sobre o mundo e o fluxo entre o simétrico e o assimétrico na geometria sagrada. Juntos, eles informam a vida, a morte e a evolução. Da mesma forma, aprender sobre geometria sagrada conduzirá a evolução de sua própria consciência, o que levará a acessar planos cada vez mais elevados de consciência e existência. Gratidão, Namastê. Amém. Legenda Adriana Zanotto